Olá, pessoal! Gente, passando aqui para responder a uma dúvida, na verdade, que muitos pacientes têm, que é assim que a pessoa inicia o tratamento, ela vai perguntar quanto tempo eu vou permanecer em psicoterapia? E a resposta é não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque a psicoterapia vai depender muito do que aquele indivíduo apresenta, qual é a demanda daquele indivíduo? Por exemplo, se é um indivíduo que está passando por alguma situação pontual, que aquilo está gerando algum desconforto, por exemplo, uma ansiedade, um desequilíbrio emocional, que sejam situações pontuais, a gente provavelmente vai conseguir que aquele paciente tenha um resultado muito mais rápido na psicoterapia. Mas, por exemplo, se a gente pega um paciente que tem transtorno depressivo, pode ser que esse paciente tenha um tempo a mais na psicoterapia por conta do seu quadro. Vai depender também da rede de apoio familiar, se esse paciente faz uso de medicação ou não, né? Vai depender da resposta desse paciente ao tratamento. Porque, por exemplo, em muitas situações, alguns pacientes precisam fazer uso de medicação, mas ele resiste a não tomar medicação psiquiátrica, porque ele fala que não está ficando doido. Mas a gente sabe que a medicação psiquiátrica, ela vai ajudar significativamente aquele paciente também a sair daquele quadro. Então, esse é um dos fatores. O suporte familiar também é muito importante, porque, imagina, você está passando pelo sofrimento mental e você não tem ajuda, não tem o apoio de ninguém da família. Isso acontece demais. Então, esse tratamento pode ser um pouco mais prolongado por esses fatores. Então, a gente não tem como dizer, ah, você vai precisar de duas sessões de psicoterapia, três, dez sessões. A gente não consegue fazer isso, porque vai depender dessa resposta ao tratamento. E que, em algumas vezes, na verdade, não depende só do paciente. Depende daquela rede de suporte, da rede de apoio que ele tem ali com ele, tá certo?